Só que o imprevisto pode atrasar os planos. O valor da 11 ainda não caiu, né? Verdade. Nessa quinta, 8h30 da noite. Até que enfim que eles saíram. Agora eu finalmente vou poder procurar a Poliana numa boa. Aqui, Otto. Ela mandou os dados pra gente fazer a transferência do valor do resgate. A liberdade estava próxima. Tudo saindo conforme o planejado. Me parece que ainda hoje eu vou soltar você. Tchau, tchau.